Não fala à toa, toda a mano é feia Está de saco cheio, cuida-se o bendelo, o inferno está cheio Não fala à toa, meu, toda a mano é feia Ela te ama e só vira toureira com a tua bebedeira Nubasa, vá Nubasa, Nubasa Então Nubasa, Nubai Nubasa Nubasa, vamos pra casa Nubasa, vá Nubasa Então Nubasa, Nubai Nubasa Nubasa, vamos pra casa Vou-vos contar a história do Joaquim Ele menta pra mulher e diz que vai só ali Não volta nunca mais, já sabe que há confusão E lá vai a mimi com o chinelo na mão Vai no bar, ele tá no bro Quem tem mágoas que já foga, ele chega em fama Mas se ama em Cabo Verde, esse é o love O Gui, a mimi, não há nada que os pá Eu não sei quando ele esconde atrás do balcão do bar Não fala à toa, toda a mano é feia Está de saco cheio, cuida-se o bendelo, o inferno está cheio Não fala à toa, meu, toda a mano é feia Ela te ama e só vira a toureira com a tua pepoteira Tu Baza, vai Nubasa Tu Baza, então Nubasa Nubai Nubasa, as embora Tu Baza, vamos pra casa Tu Baza, vai Nubasa Tu Baza, então Nubasa Nubai Nubasa, as embora Tu Baza, vamos pra casa O Gui hoje não beba, a promessa já foi feita E a conversa do dia até que a mim se deita Então eu pula a janela e cega todo o gás Lá vai ele beber e ouvir os funanás Enche a cara, fica bruto, tipo o que já é canhas O filhinho do Joaquim já faz frente a toda a gente Mas nisto que chega a mim, ouço o duro do Lué Fala muito ainda, apanha e vai pra casa correr Não fala à toa, toda a mano é feia Está de saco cheio, cuida-se o bendelo, o inferno está cheio Não fala à toa, meu E toda a mano é feia Ela te ama e só vira toureira com a tua bebedeira Tu Baza, vai Nubasa Tu Baza, então Nubasa Tu vai Nubasa, as embora Tu Baza, vamos pra casa Tu Baza, vai Nubasa Tu Baza, então Nubasa Tu vai Nubasa, as embora Tu Baza, vamos pra casa Isto é a carga, baby Tu Baza, vamos pra casa Tu Baza, Nubasa Então Nubasa Tu vai Nubasa Tu Baza, vamos pra casa Tu Baza, Nubasa Então Nubasa Tu vai Nubasa Tu Baza, vamos pra casa